Leo Santana foi a Porto da Folha em Sergipe para mais um show. Confira agora os melhores momentos. Meu Deus do céu, quanta gente é essa em minha segunda-feira. Eu preciso de essa energia de vocês até o último segundo. Eu preciso de essa energia de vocês. 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3, 5 E a Essa é a Essa é a Essa 1, 2, 1, 3 2, 1, 3 E a Essa é a Essa é a Essa Vamos ser, Tristan Música 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 Música